Presidente do Sindhotel Ceará, Manoel Carlos Linhares, avaliação positiva do feriadão? Com certeza, meu amigo Dalmar. O Ceará está de parabéns. Nesse feriado, nós ficamos em torno de 80% a ocupação. Não só a Fortaleza, mas o destino como Jericoacoara foi outro destino que se destacou-se. Isso está mostrando a força e a bravura do nosso povo cearense. Isso graças a hoje o governo do Estado, junto com a CDC, está fazendo promoções, divulgando mais o nosso Estado. Agora, no mês de dezembro e janeiro, a CDC vai lançar mais seis voos extra para o nosso destino. Ou seja, o pacote turístico está ajudando o pacote? Com certeza. Isso está alavancando a nossa ocupação. Geralmente, no segundo semestre, é bem melhor. Mas, devido à crise que nós estamos passando no país, para nós, está sendo momento para a gente o hotelaria comemorar. O turista paulista é quem mais visita Fortaleza e Ceará aqui. Com certeza. O paulista e o interior de São Paulo são os que mais nos procuram, os mais vendidos pela CDC.